e começou mais um entendo nada é é o número 80 e o tema de hoje é cultura nordestina rapaz olha que tema gostoso que a gente vai ter aqui hoje ha 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 tema este que será apresentado por este que nos fala Luiz Rossi e por ele ha ha ele o maior cover de Luiz Gonzaga da Cidade Tiradentes Flávio Santos bom como vocês ouviram ou não ouviram na verdade né o Flávio Santos não está aqui hoje ele está tendo uma semana muito corrida o trabalho dele está com muitas coisas tem um curso à noite ele está bem corrido então hoje será um pouquinho diferente seremos só eu e a entrevistada né é a entrevistada que é poetisa ela desenha cordel escreve cordel né eu vou perguntar isso para ela se desenha cordel escreve cordel os seus dois estão certo eu não vou perguntar é isso então eu vou começar com a pergunta clássica aqui do nosso entendo nada que dizem dizem os entrevistados que é a mais difícil todos eles falam é a mais difícil Mariana Damasceno quem é você e o que você faz oi Luiz primeiramente muito obrigada pelo convite acho muito legal sempre ter essa oportunidade de falar né sobre o Nordeste sobre nossa cultura e quem sou eu de cara já digo logo que eu sou nordestina fã da minha região né eu sou jornalista eu sou natural de Santana do Ipanema que é sertão de Alagoas então é cresci né nessa região sertaneja morei muito tempo em Maceió que é capital de Alagoas e atualmente moro em Recife então são assim só um pouquinho de vários lugares do Nordeste né porque além de morar eu viajo bastante sempre que posso por essa por essa região linda né que eu vou sempre repetir isso então é isso aí e além de jornalista eu tenho esse hobby de escrever literatura de cordel escreve literatura de cordel beleza mas você desenha também que eu vi o seu Instagram lá vi que você faz desenhos também isso um desenho muito característico né que é usado para ilustrar a literatura de cordel é a xilogravura eu desenho com os traços de xilogravura não não usando é a maneira tradicional né que é com madeira é eu faço ilustração no computador mesmo desenho a mão né com com lápis grafite com giz de cera enfim tem outras técnicas aí mas sempre tentando pegar pelo menos a referência né que é uma coisa que eu gosto muito então tem o cordel que é escrito ou ou falado né e tem a xilogravura que é o desenho usado para ilustrar o cordel é eu tô aqui em São Paulo né a gente aqui do sul não conhece tanto infelizmente eu acho que é uma coisa que que a gente tinha que prestar mais atenção que é na cultura nordestina todas as coisas que você falou é um lugar muito lindo e é muito lindo mesmo e não estou só falando de praias não eu sei que é uma região toda ela muito bonita é mas explica aqui pra gente o que é literatura de cordel literatura de cordel é um estilo literário né ele não é brasileiro é um estilo que a gente herdou de portugal mas chegou aqui já tem bastante tempo né veio com a colonização lá atrás no século 19 e e se fortaleceu bastante no nordeste então é uma maneira né de já foi também muito uma maneira de transmitir informação é como eu falei anteriormente né ele pode ser o cordel pode ser falado né pode ser declamado digamos assim então para muita gente antes que não era alfabetizada era uma maneira de se informar inclusive e com a assim com a ampliação da alfabetização digamos assim ele ganhou mais espaço também sendo escrito e ficou fortalecido principalmente nas regiões dos interiores do nordeste porque as pessoas começaram a contar causos digamos assim né de suas vidas da rotina é para falar sobre política inclusive então como como era algo que abrangia diferentes classes sociais né atingia muita gente ele ficou muito fortalecido em nossa região eu acho interessante o nome cordel é porque ele fica pendurado né nas cordas é isso né eu já ouvi dizer é isso né ele fica pendurado exatamente isso mesmo quando ele começou né a ser mais usado de forma escrita as pessoas colocavam eles expostos em praça pública pendurados em cordéis que é um cordinha como se fosse um barrabante digamos assim né então eram são folhetos na verdade né com várias páginas sempre múltiplas de quatro né para fechar aquele caderninho bonitinho bem ilustrado com os versos que podem ser de quatro linhas cinco linhas seis linhas sete linhas eu geralmente escrevo em sete linhas é a a formato que eu mais gosto é mas enfim existem diferentes estruturas né diferentes métricas para se escrever a literatura de cordel aí vai de cada de cada poeta né legal é eu vi eu bisbilhotei seu instagram né eu fui lá um monte de coisa do instagram gostei muito do instagram vi fotos muito bonitas fotos de comida muito bonita também vou perguntar isso daqui a pouco também é mas antes disso eu vi lá eu eu não como falei eu até uma um como eu digo aqui é um desvio de caráter meu isso né eu nunca li eu nunca é desvio de caráter não tem não tem o que falar é um desvio de caráter eu nunca tinha visto eu nunca peguei na mão nunca ali e e o cordel ele ele é feito em formas de poesia então é isso isso ele é sempre rimado né é importante que cordel siga uma uma métrica específica para que quando você é leia ele em voz alta as sílabas se encaixem digamos assim né para que fique essa poesia então é quando a gente vai estudar lá digamos assim o cordel você vê que as linhas ela tem uma contagem certa né a segunda linha tá rimando com a quarta a quarta tá rimando com a sétima é no meu caso né que são sete linhas então existe uma estrutura a ser seguida é quando você já tem prática você não fica se apegando a isso né para escrever mas para quem quer entender de fato como a estrutura né da poesia então dá para identificar essa técnica mesmo na escrita sim sim legal eu vi lá que você coloca no seu instagram e tudo mais é bom você falou que é jornalista né mas de onde que veio essa essa vontade de escrever bom jornalista escreve muito né mas fazer o cordel mesmo e desenhar você sempre desenhou você fez alguma coisa desde criança você faz então desde criança eu desenho né sempre fui muito ligada a arte em formatos diferentes sempre gostei muito de música de cinema sempre li bastante e sempre desenhei mas a literatura de cordel chegou mais para mim eu já conhecia né o formato é mas ela chegou mais para mim quando estava fazendo faculdade e eu precisava usar formas mais criativas né os professores provocavam muito isso vamos procurar formas mais criativas da gente debater as nossas pautas a gente apresentar nossos assuntos nossas ideias e aí eu pensei poxa ninguém nunca usou isso usou essa técnica para levantar um debate aqui em sala de aula porque eu não trago nesse formato né então foi um desafio para mim eu pensei em levar isso me propus a escrever dessa forma um assunto que a gente estava estudando né então eu lembro inclusive que a gente estava estudando estudando a matéria sobre estética na comunicação então para mim casou perfeitamente né tentar esse desafio levar um estilo literário e eu lembro que foi assim um sucesso em sala de aula depois disso eu continuo escrevendo escrevia muito é só só por diversão em casos pontuais em ocasiões na verdade bem pontuais né às vezes alguém me pedia alguém da família e aí ano passado que foi a ideia de criar o perfil porque eu ficava pensando que eu não tinha em nenhum lugar reunido todos os meus poemas e rede social né muito bacana fica lá é uma vitrine né fica lá exposto para todo mundo é quando eu criei não foi na intenção de fazer o perfil crescer tanto como ele vem crescendo fico inclusive muito feliz com isso né quem tiver ouvindo já pode ir lá conferir arroba um assunto um cordel um como numeral já anota aí é então quando eu vi o perfil crescendo eu fiz opa tem mais gente gostando né e isso me animou bastante então é tem um ano e pouquinho um ano e poucos meses que eu criei e eu praticamente todo dia estou lá postando alguma coisa boa é eu em um ano eu vi aqui que você está com 11 mil quase 12 mil né 11 mil 1,9 mil aqui seguidores está quase 12 mil seguidores em um ano olha é bastante coisa viu é bastante coisa bastante coisa a gente aqui não entendo nada não estamos batendo no mil ainda daí você está 12 mil muito legal não muito legal muito legal mesmo quem sabe que os ouvintes não entendo nada não vão fazer se chegar no 12 mil aqui né vamos lá gente ó siga vale a pena siga siga que vale a pena viu eu gostei muito então eu sempre dou uma olhada não fico lendo aqui o que você escreve muito bom gostei bastante você você declama ou canta ou declama cordel ou pode ser os dois declama na verdade é mais usado não tenho hábito na verdade eu mais escrevo do que declamo né inclusive pessoas que me seguem já perguntaram ah porque você não fala mais né então estou me trabalhando né para ver se me solto mais para isso também tem muita gente que diz ah eu gosto de ouvir o cordel no sotaque nordestino porque parece que dá um toque diferente né então é uma coisa aí que está nos meus planos investir mais nisso mas por enquanto eu sigo mais escrevendo legal legal né você já percebeu onde ia chegar isso né você percebeu onde ia chegar isso aqui tá bom beleza então e eu desbilhotando o seu instagram eu vi lá que você disse que começa pelo fim seu processo criativo começa pelo fim por quê se é mais fácil é alguma coisa que te ajuda muito isso é curioso né porque eu sinto que o final é a parte mais forte do meu texto então é como se eu escrevesse o texto caminhando para aquela ideia final até eu brinquei né quando estava prestes a me vacinar inclusive viva o SUS viva a ciência eu brinquei com o pessoal que estava comigo né com meus amigos minha família eu fiz olha posso virar jacaré mas eu não viro gado então logo em seguida eu fiz ó isso daí pode virar um texto então foi um que inclusive foi muito compartilhado e eu criei o restante da ideia baseado nesse final e isso acontece com muitas coisas do meu dia a dia seja algum assunto que está em alta seja algo que eu venha pensando algo que eu vejo uma música que eu escuto no meio de uma conversa então a criatividade pode surgir assim do nada né aí eu vou anotar lá no bloco de notas do celular para não deixar fugir a ideia e depois vou lá escrever e estruturar direitinho mas geralmente começo pelo final porque eu considero o final a partir realmente mais forte da estrutura né a ideia central de lá do texto é e eu vendo aqui também eu vi que você escreve sobre várias coisas né eu vi aqui que você falou já sobre vacina falou sobre Brasília no caos que a gente viu aqui de tanques de guerra soltando fumaças né uma coisa enfim eu vi que você escreve sobre muita coisa aqui muita coisa mesmo que eu falei nossa que legal tem bastante coisa é o que te inspira é o dia a dia é alguma coisa que você vê você procura assuntos para te inspirar ou vai aí pelo dia a dia mesmo tem muita coisa que eu escrevo que é do dia a dia que são os assuntos que estão em alta no momento né seja pode ser uma data comemorativa por exemplo né ah dia da mulher que eu lembro que eu escrevi dia do nordestino enfim datas que estão em alta né que são comemoradas né aqui no Brasil dia do abraço dia do café dia do cuscuz então eu sempre fico ligada em quais são essas datas tem os assuntos que viram pauta nacional também seja de política seja seja de big brother enfim é bem abrangente sabe eu fico procurando entender o que é que as pessoas estão falando na internet é até uma estratégia de engajamento também né para após assim quando o assunto estoura eu fiz opa tenho que escrever alguma coisa sobre isso é até engraçado que já tem gente que me cobra tem gente que vem no direct e diz ah você vai postar alguma coisa sobre isso tem quando é data comemorativa vem gente assim no dia anterior ah mas você vai falar alguma coisa sobre o dia das mães por exemplo né eu não eu vou tá aqui na ponta da agulha já planejei ou então é algo de última hora mesmo quando eu disse né quando eu vejo que algum assunto estoura e quando eu não percebi nada nenhuma movimentação maior nenhuma pauta assim quente digamos assim e aí eu escrevo sobre assuntos mais mais neutros vou falar sobre saudade vou falar sobre sobre internet sobre sobre a presença no dia a dia das pessoas sobre a notificação ali ai manda uma mensagem para alguém agora sobre sentimento enfim e que também são temas que alcançam muita gente mas não necessariamente precisa ser algo que esteja em alta no momento que são são temas como é que eu posso dizer que que todo dia alguém pode se identificar digamos assim é eu pouco disse pouco conheço eu sempre ouvi dizer que Cordel tinha que ter Lampião toda a história de Cordel tinha que ter Lampião e eu vendo o seu perfil aqui até tem alguma coisa mas a maioria das coisas você pega assuntos do dia a dia mesmo isso é uma regra essa coisa do Lampião ou é foi histórico mesmo vai mantendo mas pode se fazer de outras coisas não não é uma regra as pessoas associam muito porque são pontos fortes da cultura nordestina então muita gente tende a achar que tem que caminhar junto que essas pautas devem caminhar juntas mas não necessariamente o Cordel ele pode falar sobre qualquer coisa e como eu trago tem gente que por exemplo nem as pessoas mais tradicionais nem consideraria no formato que eu escrevo literatura de Cordel tem gente que acha que tem que ser necessariamente impresso em livreto tem gente que não que acha que é muito bacana esse formato transformar isso em algo mais contemporâneo eu acredito muito nisso porque você propaga a cultura para pessoas que muito provavelmente não teriam oportunidade de conhecer de outra forma se eu fosse me apegar muito ao tradicionalismo eu poderia deixar de alcançar muita gente com o formato que eu faço de trazer ali para a rede social de fazer versos mais curtos no lugar de escrever histórias completas com muitas páginas então eu acho que é uma maneira e também como a gente estava conversando de falar sobre assuntos da atualidade independentemente do que seja lá da origem da literatura de Cordel mas trazer para o que está se falando hoje é uma forma de fazer com que as pessoas se interessem em ler também e conhecer esse gênero literário então eu acho muito bacana trazer aqui para os nossos dias fazer essa adaptação da cultura digamos assim é legal é legal eu gostei bastante do seu perfil porque realmente eu estou conhecendo e traz coisas que estão próximas a mim também que nem conheço tanto mas temas que me atingem aqui onde eu estou em São Paulo é bem legal eu estou gostando mesmo eu vi no seu perfil também pergunta fácil essa essa aqui é facinho que você posta muitas imagens da comida da cultura das paisagens nordestinas lugares tão lindos é fácil pergunta fácil qual a sua comida estilo musical e o local preferido no nordeste fácil é fácil entre aspas porque são tantos é difícil realmente difícil escolher um só principalmente porque eu estou aqui fazendo propaganda do nordeste então é uma mega responsabilidade mas como eu sou alagoana não deixaria de puxar esse jabá também para o meu estado que para mim as praias de Alagoas são as praias mais bonitas do nordeste Alagoas é muito rica culturalmente também a gente tem outras cidades que não sejam só a capital para se conhecer eu acho interessante a gente pensar que o nordeste tem muita praia linda muita paisagem maravilhosa um litoral incrível mas que ele não se resume a isso então se você estendeu vamos estender um pouquinho mais a geografia vamos pegar Pernambuco Pernambuco é um estado riquíssimo culturalmente você tem quando você pensa do litoral ao sertão você tem coisa para ver seja no Agreste seja no Zona da Mata você pegar de Recife a Petrolina sabe Pernambuco de Cabo a Rabo você tem coisa para fazer então seria difícil realmente escolher um só lugar mas se eu for dizer aqui uma dica vou convidar o pessoal para conhecer meu estado para conhecer Alagoas de lá dá para até ir de carro subindo aí pelo litoral subindo, descendo embaixando coisa para fazer então destinem suas férias ao nordeste brasileiro que vale a pena e aí já aproveitando já pegando o gancho em cada lugar que você for você vai ter uma gastronomia diferente também tem muitas coisas que são comuns em todos os estados mas existem pratos típicos em Alagoas por exemplo é muito forte a parte de frutos do mar até o nome que vem que é um estado tem várias laguas então uma pessoa que visita Alagoas tem que conhecer por exemplo comer o sururu que é um marisco e é muito tradicional tem que ouvir artistas alagoanos também aí eu cito Djavan no conterrâneo então assim é tanta coisa para falar da cultura por isso que no meu perfil quando eu vou postar fotos eu tento levar um pouquinho do quão vasto é o nordeste então eu falo sobre gastronomia posto sobre gastronomia sobre música sobre literatura nós temos grandes escritores alagoanos também a gente tem Graciliano Ramos por exemplo tem Aurélio Buarque de Holanda então tem muita coisa para falar muita coisa para conhecer e além disso a gente tem também a música né a música nordestinos artistas nordestinos eles são incríveis aí eu já citei Djavan a gente vem com Hermeto Pascoal a gente vem com Caetano Veloso Maria Bethânia Lenine então Chico César tem gente Luiz Gonzaga tem gente para caramba para representar bem até demais o nordeste é inclusive eu vi aqui que você até abriu no seu instagram um destaque para artistas LGBTQ e mais do nordeste e eu fiquei abismado de quantos alguns eu conhecia mas eu não sabia o que eram nordestinos e tantos outros que fazem tantas coisas legais então é realmente um lugar de uma cultura muito rica mesmo é bem legal e time de futebol você tem algum aí? olha eu já que eu fiz esse jabá todo para Alagoas agora eu vou falar do CSA que é alagulano boa e foi inclusive um time que entrou para a história nos últimos anos que a cada ano eu subi de série então foi um time que passou da série C conseguiu subir para a série B jogou a série A então para a gente foi uma mega conquista ver o nosso time aí disputando o campeonato brasileiro na série A então representou bem demais o nosso estado só por esse esse caminho aí histórico que ele cursou legal legal é o CSA estava acho que o ano passado o ano retrasado ele estava na série A na verdade muito legal muito legal muito legal bom falando um pouquinho aqui de cultura eu vou perguntar agora de comida pensando aqui em São Paulo dizem que a capital que mais tem nordestinos é São Paulo São Paulo recebeu muita gente e é interessante como em restaurantes em grandes restaurantes até os famosos a maioria dos chefes os garçons tudo são nordestinos é uma vocação natural do nordestino para a cozinha olha se aí fosse depender de mim eu ia dizer que não porque eu particularmente sou a negação na cozinha mas conheço muitos chefes do nordeste do meu estado em outros estados que eu já fui e eu sinto que talvez essa vocação venha muito do apreço que a gente tem pela nossa região de explorar a nossa gastronomia de explorar o que a gente tem para oferecer o que a gente tem para levar de diferente como é que a gente pode criar com o que a gente tem e eu acho isso muito essa valorização gastronômica eu acho muito bacana e quando a gente leva para as outras regiões para os outros estados até internacionalmente fica muito forte o talento dessas pessoas fica muito notório porque eu acho que gastronomia tem que haver muita paixão e isso a gente tem de sobra então acho que esse talento e muita paixão que a gente tem pela nossa região legal legal lembrando que todas as perguntas aqui tanto formuladas tanto por mim quanto pelo Flávio tem algumas que são dele algumas que eu criei mas a gente vai fazendo aqui mas essa especificamente essa especificamente é do Flávio essa que eu vou fazer agora porque ele eu vou bater tá bom ele é o rei da pisadinha aqui em São Paulo ele dança muito é sério vocês vão pôr eu falar para ele gravar um vídeo para você ele dança muito a pisadinha ele fez essa pergunta aqui que hoje é o ritmo mais tocado no Brasil é a pisadinha ela tá no Spotify nos Deezers da vida os músicos da pisadinha estão no topo e é uma vertente do forró que vem do Nordeste e tudo mais o que você acha da pisadinha? eu acho o máximo eu adoro também aquele estilo de música que você começa ouvindo aí você diz eu não sei se eu gosto não sei se eu acho legal quando você ouviu duas, três vezes você já tá dançando junto então é um ritmo que eu acho que envolve muito é muito animado é muito bacana ouvir e também representa a cultura porque eu acho que é importante tem muita gente que não gosta óbvio tem gente que ama que é apaixonado mas cultura não é só o que eu ou o que você gosta cultura é o que representa aquela região e sem dúvida pisadinha representa muito a gente já assim muito antes de estourar já era famoso por aqui seja na Bahia seja no Maranhão também e agora que chegou assim por todo o Brasil eu quero mais é que as pessoas conheçam que viajem pra cá pelo Nordeste pra presenciar como é isso aqui entre a gente sentir o calor humano de todo mundo obviamente pós pandemia com todo mundo seguro mas quanto mais pessoas conhecer pra mim melhor então eu sou super super a favor e super divulgadora também legal boa uma outra pergunta aqui um pouco já mais séria também que o Flávio fez infelizmente quem está aqui no Sul São Paulo Índia do Sul Paraná tem um certo preconceito com o Nordeste com o Nordestino e tal você já sofreu preconceito com ser Nordestina nas redes sociais e tal e tem algum caso que você conheça assim de alguém próximo a você Olha por rede social não até porque meu perfil pessoal eu deixo mais fechado minha rede a galera toda que eu conheço também galera toda do Nordeste mas em viagens já sim algumas pessoas você vê que é um preconceito velado que elas não acreditam que seja preconceito mas fica questionando o seu sotaque fica questionando suas expressões fazem perguntas assim que você percebe a desinformação na pergunta para entender mas em tal região tem água mas em tal região realmente dá para plantar tal coisa mas tem faculdade em tal lugar as pessoas elas não entendem que até a forma de perguntar o jeito de elaborar a pergunta é uma maneira preconceituosa porque e eu atribuo muito essa desinformação a forma que se divulga o lugar o jeito que a mídia explora o lugar também porque acaba passando uma imagem muito caricata de que para você entender o que é o Nordeste para você reconhecer o Nordestino tem que estar de chapéu de couro e de bão então não se resume a isso tem isso também obviamente é um traço forte principalmente do sertanejo mas o Nordeste ele tem o maior pó tecnológico do Brasil em Recife é uma região riquíssima em muitos aspectos no agronegócio na fruticultura a gente tem estudantes nordestinos que são destaques em diversas Olimpíadas então é muito conhecimento também distribuído aqui por nossa região só que muita gente não conhece e venhamos e convenhamos não dá mais para atribuir isso a mero desconhecimento porque acesso à informação hoje está facílimo então quem quer conhecer quem quer entender dá para correr atrás então dá para quebrar esse tabu de achar que que Nordeste é sinônimo de seca é sinônimo de como é que eu posso dizer é sinônimo de retrocesso que muita gente acredita que não só o Nordeste mas o Norte também do país é a região que depende de outros lugares do Brasil quando na verdade não eu acho que tem riqueza em todos os lugares tem cultura em todos os lugares o que falta mesmo é vontade de conhecer é disposição para conhecer e quebrar os próprios preconceitos é eu realmente conhecendo vivendo em São Paulo a vida inteira fui algumas vezes para o Nordeste conheço alguns lugares e já pensei muito dessa maneira que você falou já achei isso também é uma coisa meio que está na cabeça de quem nasce aqui quando você vai você vê o Nordeste não fala só de ir nas praias porque a gente fala mas o Nordeste vai nas praias não adentra para o interior dá uma olhada no interior eu fui eu fiz alguma viagem no interior e realmente você muda você muda a sua visão você muda é muito legal e como você falou tem informação hoje para você descobre o que você quiser vê o que você quiser você pode ver no Google Maps a rua como que é hoje dá para você fazer muito é verdade você tem razão e quanto a sotaque eu tenho que falar aqui porque o sotaque paulistano é perfeito é uma coisa linda nossa não pelo amor de Deus olha é demais e outra coisa inclusive interessante é que as pessoas acreditam que o Nordeste tem um sotaque único mas o sotaque de Alagoas é diferente do de Pernambuco é diferente do da Paraíba é totalmente diferente do sotaque baiano então o Nordeste é gigante você pensa em um país do tamanho do Brasil e aí você pega uma região que se você pensar só o Nordeste já seria maior do que diversos outros países do mundo então imagine como também a diversidade só aqui dentro também é grande então quando eu chego em outro lugar do Nordeste as pessoas sabem que eu não sou dali porque entendem que o meu sotaque é de outra região só que muita gente de fora não compreende isso acha que todo mundo do Nordeste é Paraíba ou é Baiano quando na verdade a gente tem diversos outros estados cada qual com sua particularidade cultural gastronômica econômica enfim com diversas vertentes que aí precisaria como a gente falou pesquisar um pouco mais entender um pouco mais porque não vir até aqui conhecer pessoalmente né sim sim eu acho interessante conhecer pessoalmente acho que vale muito a pena bom falando agora de dois dois personagens né que se destacaram esse ano aqui que é a Juliette e o Gil do Vigor né eles os dois são nordestinos né e estão se destacando muito na mídia né então você curte o trabalho deles? você gosta? se acompanha? sim bastante acompanhei né durante o próprio programa e principalmente agora no pós-programa digamos assim porque tem muita gente que sai de lá né o Big Brother é um programa que tem leva uma visibilidade gigantesca pra quem participa então eu resolvi acompanhar algumas pessoas que eu tinha me identificado um pouco mais obviamente os dois estavam entre os primeiros porque eu queria saber como eles lidariam né e usariam essa visibilidade que eles ganharam no programa e eu tô achando muito legal porque eu vejo que eles usam isso com responsabilidade né estão levando conteúdo pras pessoas a gente pega agora o contexto que a gente tá vivendo então eles estão se envolvendo com isso não estão sendo pessoas isentas né de levar informação e usar a influência que eles têm de forma positiva então fico orgulhosa de ver dois nordestinos com tanto impacto né até internacionalmente porque o engajamento deles né ultrapassa as barreiras do Brasil a influência que eles têm então eu fico muito feliz em ver que pessoas que têm esse alcance usam as redes sociais usam a voz que eles têm pra temas legais e importantes que precisam ser abordados sim e além deles também tivemos os atletas olímpicos né que brilharam muito os atletas nordestinos né as mulheres muito também brilharam muito nessas Olimpíadas acho muito legal que tem acontecido assim né e você já acompanhou a trajetória acompanhava a trajetória deles o que você achou você acompanhou Olimpíadas também acompanhei só não acompanhei mais porque eu precisava dormir né foi um grande problema nossa se eu pudesse teria acompanhado todas as modalidades todos os dias mas o que eu pude eu acompanhei estava lá torcendo vibrando e com sempre orgulhosa de imagem nordeste e que inclusive né dos sete ouros que a gente ganhou que o Brasil ganhou quatro vieram daqui então não tem nem como não se orgulhar né inclusive se o nordeste fosse um país ele teria mais medalha do que muitos outros países do que a Argentina Portugal Espanha por exemplo então é muito legal perceber né que que o nordeste e as mulheres também né não são nordestinas mas de todo de todo comitê olímpico vem se destacando muito e o quão importante é investir né nesses atletas de todas as regiões não só daqui obviamente porque o esporte ele ele salva muita gente né e quantas pessoas se tivesse quantos ouros olímpicos a gente não tem escondidos por aí em projetos sociais né em escolas públicas em universidades públicas a gente tem e fala em projetos sociais né por exemplo aí a gente pega né também que de todo comitê olímpico diversos atletas vieram de projetos sociais e dependiam né de receber um bolsa atleta por exemplo então é importante que a gente saiba uma coisa que eu já falei inclusive do meu perfil e que eu reforço aqui é que tudo de alguma forma envolve política né tudo é política hoje do prato que a gente põe à mesa da comida que a gente come até um ouro olímpico então tem muita gente ali que recebe bolsa atleta por exemplo imagine se não fosse se não houvesse um investimento maior quantos ouros quantas pratas quantos bronzes a gente não teria mais para o Brasil principalmente que nos últimos anos nos últimos quatro cinco anos o bolsa atleta foi reduzido em 17% um projeto foi criado atrás que está perdendo na visibilidade depois desse desempenho fantástico que o Brasil teve é muito importante que a gente corra atrás até porque ano que vem tem eleição e é importante que a gente veja as propostas o que é que de fato vai trazer benefício para o nosso país sim eu sou muito favorável ao esporte acho que o esporte tem que vir de base mesmo uma coisa que ajudaria demais as pessoas não só para formar grandes atletas para ganhar ouro prato seria uma consequência na verdade se a gente conseguisse trabalhar o esporte desde pequeno mas para trazer outras coisas tirar a pessoa da criminalidade de repente enfim eu acho que o esporte tinha que vir de base mesmo infelizmente a gente teve até um boom no começo nosso boom econômico também a gente teve agora recentemente que virou crise enfim eu não vou entrar muito nesse tema não se levaria outro podcast dá outro outro é longe vai muito longe mas muito bom outro tema que a gente já tratou muito aqui no nosso podcast que é a pandemia a gente ainda está em pandemia apesar de estar estamos vacinados você já se vacinou Mariana já tomei a primeira dose estou aqui aguardando ansiosamente pela segunda continuo em home office tendo esse privilégio de trabalhar de casa me protegendo usando máscara sempre porque só a primeira dose não é suficiente e mesmo na segunda ainda é importante manter os cuidados então vamos torcer aí para que todo mundo se vacine não esqueça dessa segunda dose não pelo amor não esqueça você tomou AstraZeneca? eu tomei Coronavac ah Coronavac Viva Butantan foi a que eu tomei também tomei Coronavac ainda bem Viva Butantan isso daí isso daí mas então a gente está na pandemia aqui é 11 de agosto de 2021 coloca a data porque alguém que vai escutar lá na frente vai falar 11 de agosto estamos na pandemia ainda estamos todo mundo se vacinando aqui o negócio foi meio limpo mas enfim não vamos entrar nisso também mas eu vou perguntar na verdade é muito assunto não a gente tratou aqui podcast tiveram vários episódios que a gente tratou da pandemia aqui vários, vários mesmo conversando com muita gente bem legal que entende do assunto aqui também mas a pandemia ela teve um impacto muito grande no turismo a gente não tinha como viajar mesmo não tinha como no turismo e nas festas nas festas regionais nas festas por exemplo carnaval São João você que está aí no Nordeste que percebe mais essa questão do carnaval do São João que é muito importante o São João como que afetou isso para vocês no Nordeste a pandemia olha a gente é muito caloroso a gente ama fazer festa a gente ama nossa tradição então sem dúvida foi um impacto muito grande econômico social cultural emocional então é claro obviamente que todo mundo aqui sentiu muita falta que todo mundo ficou muito triste em ter que cancelar ou adiar talvez esses eventos porque você pensa porque a festa não se resume a uma festa como eu disse muita gente que depende daquilo para sobreviver só o carnaval ele movimenta mais de 8 bilhões de reais não só no Nordeste no Brasil como um todo mas falando especificamente no Nordeste a quantidade de gente que visita nossas cidades Olinda atrai mais de 3 milhões de pessoas durante o carnaval Salvador mais de 16 milhões então é de dentro e fora do Brasil então é uma movimentação gigantesca de todos esses pontos que eu falei de cultural econômico turístico então é claro que o impacto foi grande para todo mundo mas que a gente segue reforçando que nada disso se compara com a quantidade de vidas que a gente preservou que a gente sente falta dos eventos a gente sente falta das festas que a gente precisa deles economicamente mas que foi uma medida dura mas que foi uma medida totalmente necessária e que não tenho dúvida que quando a gente puder fazer tudo isso em segurança a gente vai celebrar com muito mais vontade com muito mais força com muito mais alegria e que a gente vai voltar a rodar essa economia e fazer tudo com a beleza que a gente sabe fazer com a beleza e com a segurança que a gente precisa então acho que o mais importante de tudo é isso Ah, eu, olha eu espero que o primeiro carnaval o primeiro São João logo após a pandemia quando der para a gente falar que dá para ir olha, eu acho que vai ser umas festas assim que eu vou te falar Nossa, nem falo estou até com medo de como é que vai ser porque são muitas festas acumuladas vai ter todo mundo querendo descontar o atraso olha, vai ser vai ser muito legal mas aqui eu vou fazer mais uma pergunta fácil para você aqui pergunta fácil isso aqui não vai te criar problema nenhum não vai qual São João é o maior? Caruaru ou Campina Grande? Olha eu acho que é assim viu são 30 dias de festa dá para ir para os dois tem tempo suficiente para você começar o mês em Caruaru terminar em Campina Grande você começa Campina Grande pega o carro vai para Caruaru é pertinho dá para ir e aí não precisa escolher são duas festas incríveis gigantes também tem o traço cultural muito forte tem muita coisa contemporânea também que abrange muito mais do que os ritmos de base digamos assim do São João para atrair um público mais diverso mas que não deixa de manter a nossa tradição então as apresentações os concursos de coco de roda de quadrilha é tudo muito lindo vale a pena demais conhecer e como eu disse a festa dura o mês de junho todinho tanto de Caruaru como de Campina Grande então dá tempo suficiente para se planejar e conhecer os dois eventos boa saiu bem você saiu bem você sabe você sabe que eu já arrumei briga para você em Alagoas que você falou do CSA e não falou do CRB você sabe que isso vai dar vai dar problema também mas legal muito bom muito bom a gente fiz a última questão aqui do nosso roteiro muito boa entrevista legal gostei deu para aprender mais eu já vendo o seu perfil lá do Instagram já aprendi bastante já vi muita coisa e olha realmente recomendo para que todo mundo siga ela já passou aqui mas ela vou abrir depois o espaço de novo fazer o jabá aqui vamos falar de novo e tudo mais Mariana vamos para as dicas culturais vamos embora bora vamos lá Mariana qual a sua dica cultural para quem quer conhecer um pouco mais da música nordestina que também é muito abrangente acredito eu que inclusive tem muitos artistas que quem está ouvindo já conhece e talvez não saiba que é do nordeste então vai lá no Spotify tem uma playlist que eu criei só com artistas nordestinos tem duas na verdade uma que é de forró então tem diversas bandas desde as mais tradicionais um forró como Luiz Gonzaga Geraldo Azevedo Elba Ramalho também até outras bandas que são mais locais que talvez o Brasil todo não conheça mas que cai a dica para conhecer como Mastros com Leite Magníficos e tem a playlist que é de MPB e aí eu trago artistas como Lenine aparece também Geraldo Azevedo Elba Ramalho quem mais que tem tem Caetano Veloso tem Belchior tem Maria Bethânia tem Djavan enfim tem muita gente talentosa muita gente bacana e não é porque fui eu que fiz essa curadoria não mas está riquíssima está muito boa então está lá a playlist tem o mesmo nome do meu perfil um assunto um cordel as duas e aí tem só especificação um assunto um cordel MPB e um assunto um cordel que é forró então pega aí quando estiver no trânsito já deixa lá disponível para ouvir conhecer e pelo menos descobrir que esses artistas são nordestinos vou pesquisar depois lembrando aos nossos ouvintes que as dicas culturais eu sempre coloco na postagem na postagem do podcast eu sempre coloco as dicas culturais e também no nosso Instagram no meu Instagram eu coloco depois lá nos destaques tudo então esse que ela deixou aqui para a gente essas playlists que eu vou procurar e vou ouvir vou colocar para ouvir e eu coloco também nos destaques então fica tranquilo que depois vocês conseguem achar de maneira fácil eu também trouxe duas dicas culturais aqui na verdade eu trouxe um filme que é o Cabras da Peste não sei se você já assistiu esse filme ou Mariana ainda não mas eu vou colocar aí na lista para o fim de semana é bem para o fim de semana mesmo é uma comédia está no Globoplay se eu não me engano está no Globoplay a história é a seguinte a cabra símbolo de uma cidade do Nordeste é sequestrada e aí o policial tem que vir atrás aqui para pegar essa cabra porque ela precisa trazer a cabra do Nordeste bom já deu para ter uma ideia que o filme é bem mas é muito engraçado tem o Matheus Nasterdaile tem aquele é o Shaolin do Nordeste eu não lembro o nome dele agora eu sei que ele fez o filme Shaolin do Nordeste que ele é um eu sei quem é é ele ele luta mesmo ele é luta dormindo ele é o policial que vem para São Paulo para resgatar é muito legal é muito engraçado vocês vão dar bastante risada é um filme bem para fim de semana mesmo para distrair a cabeça recomendo muito gostosinho de assistir e a minha outra dica para quem está aqui em São Paulo ou para quem vier visitar São Paulo assim que a pandemia passar que é o Centro de Transições Nordestinas aqui em São Paulo é mais um desvio de caráter meu porque eu também nunca fui então eu preciso conhecer não você vê que eu tenho vários aqui já falei vários desvios de caráter aqui eu preciso conhecer e a gente sempre vai sempre falar uma hora eu vou lá uma hora eu vou lá veio a pandemia fechou claro está aberto para ninguém ninguém pode ir lá agora a não ser que você vá de carro para pegar comida que eles fazem as comidas lá mas quando voltar eu pretendo ir e recomendo que muita gente vá porque tem muita coisa lá tem festas tem comidas tradicionais tem cursos tem teatro tem muita coisa lá então eu recomendo mesmo que vocês conheçam o Centro de Transições Nordestinas que vale a pena acho muito legal um centro de cultura um centro cultural tudo que é um centro cultural vale a pena conhecer eu nunca fui não, vale mesmo muita gente que eu conheço já foi fala é muito legal você tem que ir eu falo mora eu vou mora eu vou não fui veio a pandemia não fui então eu vou também eu estou me dando uma dica cultural eu vou também é isso pronto mas é eu não te julgo porque tem coisa de Alagoas que eu só conheci depois que eu fui morar em Pernambuco então às vezes falta a gente a gente valorizar coisas que tem no quintal de casa sim então já anotei a sua dica também para quando eu visitar São Paulo isso já me sentei um pouquinho mais em casa também visitando esse lugar e poder repassar essa dica também né é não e é um lugar muito legal assim eu já vi muito até o site eu vou deixar o site depois deles eu sigo eles no Instagram também e eu já vi muita coisa já vi enfim reportagens e tal tinha até uma conhecida minha que morava do lado lá ela falava meia legal veio uma hora eu nunca fui mas eu vou depois da pandemia eu vou a gente vai e realmente acontece isso às vezes a gente mora no local e você não conhece os lugares que tem aqui no quintal que é verdade você tem razão mesmo mas é isso Mariana agora a gente vai para os nossos salves, chamegos e sapatadas salves, chamegos e sapatadas salves, chamegos e sapatadas é o nosso espaço que a gente abre para salves quando a gente recebe algum elogio ao chamego e a sapatada porque de vez em quando a gente erra aqui também então a gente toma uma sapatada aqui porque é alguma coisa que a gente falou errado mas está tranquilo hoje já tem salves está tranquilo está bem tranquilo eu vou mandar um salve aqui para a Patrícia Cortez ela disse que nos conheceu quando a gente fez o episódio da Agatha Christie que aliás é um outro desvio de caráter meu porque eu nunca li Agatha Christie eu estou com muitos dígios de caráter eu preciso resolver esses problemas então um salve ela veio conversar com a gente ela gostou muito do episódio então um salve para ela o Sérgio Luiz Galeno o Marcelo Depeche e o Maxwell de Siqueira e eles curtiram várias postagens nossas aqui então sempre que tem alguém curtindo dá uma chuva de like aqui para a gente eu posto e mando um salve obrigado por seguir a gente espero que vocês estejam escutando aí e continue mandando os likes para a gente que a gente gosta Mariana agora é com você está o espaço aberto para você mandar seus salve abraços e o seu jabá fique à vontade claro com certeza primeiro mandar um grande abraço para todo mundo que me segue tem gente lá que é assíduo que toda vez que posta já está lá curtindo já está lá comentando engajando fielmente então tem gente que eu sei que começou a seguir meu perfil eu não vou citar um nome só porque certamente iria esquecer de outros mas eu sempre lembro de quem está comigo desde o início que são os primeiros seguidores que estão lá então um beijo para todo mundo que me segue e vou deixar aqui o meu salve mais do que especial que não poderia ser diferente para minha querida mãe manhinha minha maior incentivadora é aquela pessoa que pede print do instagram para encaminhar no whatsapp para as amigas da igreja e não só para elas para todo mundo que ela tem na lista de contatos ela sai fazendo a propaganda olha já segue o perfil da minha filha então se tem uma pessoa que está ali como fã número um mesmo sem ter instagram que na verdade que criou um perfil agora que vai virar também seguidora do meu mesmo antes estava ali compartilhando fielmente no status whatsapp então você vê o que é um fã a partir daí então deixo aqui o meu grande beijo para a manhinha Ana Maria que está em Santana do Ipanema no sertão de Alagoas na minha cidade e que em momento nenhum deixou de me apoiar em qualquer ideia maluca que eu tenha ela segue firme e forte então em nome dela que representa todo mundo aí que me segue que me apoia deixar aqui o meu grande beijo e além disso convidar quem ainda não segue o perfil que siga lá aceito sempre ideias sugestões ah está falando um pouco de algum assunto queria ouvir mais falar sobre isso ah vai escrever alguma coisa sobre aquela pauta pode pedir que se a criatividade deixar eu estarei escrevendo estarei ali sempre postando praticamente como eu disse praticamente todos os dias eu tento produzir algum conteúdo bacana e espero que o perfil leve um pouquinho de alegria leve um pouquinho de entretenimento de conhecimento também principalmente nesses tempos que a gente está em casa com tanta coisa ruim acontecendo que a gente possa se aliviar um pouquinho por meio da arte um grande salve aí para a dona Ana Maria salve isso aí muito legal muito bom e lembrando que que eu sempre coloco os links também na postagem porque podcast é uma coisa que normalmente a gente quando escuta está fazendo alguma outra coisa ou está lavando a louça ou está comendo um baião de dois ou está comendo uma macaxeira você não vai parar de fazer o que você está fazendo para ir marcar lá então eu deixo salvo na postagem então vocês acham facilmente nas postagens eu coloco vou colocar o link do perfil para ficar mais fácil para os ouvintes acharem é mas é isso eu vou passar para o encerramento mas antes eu vou passar os nossos canais de contato que é o entendonadapodcast arroba gmail.com o facebook que é o entendonadapodcast o instagram que é o entendonadapodcast o arroba entendonadapodcast e o twitter o twitter que é o arroba entendonapodcast porque tem alguém que está usando e não está usando está lá arroba entendonada está lá ninguém usa mas está lá não dá para eu usar então eu tive que me virar aqui eu tive que me virar entendonapodcast foi o que deu e lembrando que também estamos em várias plataformas estamos no spotify estamos no itunes no google podcast enfim todos os agregadores de podcast estamos também no youtube inclusive a entrevista posta no youtube também muita gente escuta por lá eu tenho bastante gente que escuta pelo youtube então eu também coloco lá e no youtube tem alguns vídeos também algumas lives que a gente faz no instagram também coloco no youtube e tem alguns vídeos que o flagrante andou produzindo também o último que ele fez foi de mamonas assassinas muito legal o vídeo 5 minutinhos tranquilo dá pra assistir legal e matar um pouquinho da saudade de mamonas assassinas mas é isso mariana agradeço mesmo pela sua participação aqui com a gente gostei da entrevista ficou muito legal muito boa eu sei que daria pra gente falar sobre muito mais coisas aqui mas o tempo é bem apertado mas eu sei que daria tenho certeza que a gente vai te convidar de novo aqui e você vai voltar pra falar mais com a gente que bom agradeço mais uma vez aqui a oportunidade agradeço o espaço pra falar de um assunto que eu gosto tanto e que rende tantos outros assuntos porque como você disse falta tempo pra tanto conteúdo então estamos aqui pra qualquer nova oportunidade então é isso mais uma vez muito obrigada em meu nome em nome do perfil que representa tanta gente boa valeu é isso então vamos partindo vamos nessa sumos valeu valeu tchau 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 tchau